Como superar a dificuldade do exame físico pela telemedicina? Cara, como eu falei, eu também tinha essa mesma objeção. Como é que você vai superar? Primeiro, procurando estudar sobre telepropedêutica médica. Existe a propedêutica médica como a gente está acostumado, mas existe uma nova propedêutica, que é a telepropedêutica médica. Eu não inventei isso, não é uma coisa da minha cabeça. Já existe artigo sobre isso, principalmente na literatura estrangeira, que é como a gente vai fazer o atendimento por telemedicina. E como você vai também desenvolver melhor isso é com a criatividade. A telemedicina exige muita criatividade. Só que depois que eu comecei a fazer telemedicina, eu comecei a ter mais criatividade para outras coisas do meu dia a dia. Então, a telemedicina acabou me ajudando a fazer coisas novas e diferentes no meu dia a dia e a resolver problemas. Então, criatividade. Ontem mesmo, eu estava no atendimento presencial, lá no local que eu trabalho, e aí faltou luz, mas os no-breaks dos computadores estavam mantendo eles funcionando. Então, eu estava na sala, paciente junto, eu podendo usar o prontuário eletrônico ali. Só que aí não tinha como eu conversar, fazer uma anamnese com o paciente, naquela escuridão daquela sala que estava. Mas aí, na hora, eu falei, pô, quer saber? Vou lá fora, no corredor, tem aquelas luzes de emergência. Aí eu fui lá, verifiquei que não tinha, não estava presa, fixa na parede, ela estava só apoiada com o parafuso ali, e eu desencaixei ela e levei para a minha sala. Aí eu fiz a luz aparecer na minha sala. Mas eu tenho certeza que eu tive esse pensamento rápido, porque eu comecei a desenvolver maneiras de resolver problemas mais rapidamente, criatividade. E na telemedicina, para você fazer um exame físico, o que é o exame físico? É a coleta de sinais, certo? Objetivos. Você precisa de criatividade. Alguém vai me falar, tá, mas e é ausculta, né? Ok, existem limitações. Essas limitações, elas são ainda, porque já existe estetoscópio eletrônico, mas não é popular ainda, tá? Mas é o ainda, mas existe. Existem equipamentos que você pode, que o paciente tem em casa, muitas vezes. Até eu vou pegar aqui. Hoje em dia, você leva aqui, tem um na minha mochilinha aqui, que eu faço atendimento domiciliar também, né? Então eu levo. Mas hoje em dia, vários pacientes têm isso aqui em casa. Um aparelho de pressão, tá? Então, é um dado que você consegue coletar, é um dado objetivo que você está coletando à distância. É um dado do exame físico. Então, como eu falo, é o exame físico não da maneira como a gente está acostumado. Tem limitações? Tem. Por isso que a telemedicina deve ser exercida por pessoas com boa experiência, né? Em medicina do mundo que a gente está acostumado, né? Vamos dizer, no presencial. com experiência, né? De emergência, né? De hospital, vai ter muita facilidade de fazer telemedicina. Então, eu acho que, assim, às vezes alguns alunos, né? Eu tenho alunos, ah, professor, depois que eu me formar, já quero fazer telemedicina. ou outras pessoas que nos acompanham aqui, ah, acabei de me formar, quero fazer telemedicina. Posso fazer? Pode. Mas só que eu falo para essa pessoa. Que não seja a sua carga horária maior. Tem que ser pequena essa carga horária de telemedicina para quem está começando. Depois que você pegar a experiência, depois que você tiver muita vivência, fizer suas especializações e tal, e tal, tu pode ir aumentando a tua carga na telemedicina. Mas você precisa ganhar experiência à beira do leito, na unidade de saúde, e assim por diante. Então, essa experiência, tá? Vai te trazer mais segurança nessas questões relacionadas ao exame físico. Ah, então, existe uma maneira de fazer um exame físico à distância, só que, claro, com limitações. Então, como eu falei, né? A razão de eu estar dividindo isso aqui é porque eu acredito que a telemedicina é uma ferramenta que ela chegou mesmo para ficar, ajudar os médicos também e os pacientes. E também pode ser útil para o sistema de saúde como um todo, tá? Então, o meu objetivo é mostrar aí um novo caminho, né? E cheio de oportunidades que eu tenho visto aí para médicos. Algumas especialidades, então, eu às vezes falo, nossa, por que que eu não fui fazer psiquiatria, né? Se eu soubesse que quando eu me informei que ia ter telemedicina, a psiquiatria, ela é ótima, né? Para o uso da telemedicina, né? Ou, na verdade, a telemedicina é ótima para ser usada na psiquiatria, tá? Mas eu acho que todas as especialidades têm oportunidades da telemedicina. Algumas, a gente consegue identificar mais rápido, né? Como a psiquiatria. Outras, a gente fica com um pouco de dificuldade. Ah, eu sou cirurgião, como é que eu vou fazer telemedicina? Né? Mas tenha certeza que tem como você introduzir a telemedicina de maneira correta aí na sua especialidade e que vai ser muito útil para os seus pacientes e para as pessoas que te acompanham. Teve uma live que eu achei muito interessante e eu fiquei muito feliz com isso, né? Não é... Acabar-se disso, mas é a alegria que eu tive quando uma aluna, né? Do curso de formação telemedicina na prática falou que estava fazendo atendimentos de telemedicina, de teleinterconsulta médica, né? Por tudo que ela aprendeu do curso, ela pôde fazer a telemedicina, ela conseguiu fazer... introduzir a telemedicina no dia a dia dela e ela foi me contando, né? O quanto ela está ajudando pessoas do interior, lá do... do Nordeste, que é uma equipe que atende, né? Essa... Esse tipo de situação de pacientes com diabetes que precisam de uma avaliação também do médico endocrinologista e não tem a região deles. É longe, né? Não tem acesso. E aí com a telemedicina eles estão levando esse especialista mais próximo dos pacientes. Então ela faz uma consulta de teleinterconsulta junto com o médico da atenção primária do município e o paciente presente e ela... Ela pode, assim, né? Ajustar a dose de medicamentos, acompanhar esses pacientes diabéticos e assim estão tratando melhor esses pacientes, mantendo eles aí com a diabetes controlada e acaba que você diminui aí o risco dessas complicações, internações, amputações, entre outras coisas. E aquilo me fez tão bem porque eu me senti participando diretamente do atendimento daquele paciente que ela estava fazendo porque ela aprendeu comigo e isso daí que me move, sabe? E poder contribuir, né? Com esse tipo de situação. Então, uma maneira de você começar a divulgação, se você tem consultório, é começar com os seus pacientes de consultório. Oferecendo, por exemplo, o retorno da consulta de telemedicina. Nas situações, por exemplo, você já examinou o paciente, já sabe que não vai ser necessário um exame físico à frente, né? E ele tem ali uma questão de ajuste de dose de medicamento, ele iniciou um novo medicamento, ou ele vai fazer alguns exames, aí você marca esse retorno por telemedicina. É uma primeira maneira de você começar a divulgar o seu trabalho por telemedicina. E foi assim que eu comecei, com os meus pacientes de consultório. Se você não tem consultório e deseja atender, né, pacientes por telemedicina, você pode começar a divulgar entre as pessoas que são do seu círculo, né? Sua família, seus parentes, né? Começa também, se você tem redes sociais, falar sobre telemedicina, aí as pessoas vão saber que você está fazendo telemedicina. Então, você pode, dessa maneira, ir fazendo a sua divulgação, tá? E aí, com o tempo, isso vai tomando mais forma e assim por diante, tá bom? E aí, com o tempo,